Fala pessoal do Brasil, estamos aqui em Las Vegas com o Rafael dos Anjos que luta nessa quinta-feira no canal Combate contra Ed Alvarez, defendendo o cinturão mais uma vez. Rafa, obrigado por estar aqui, semana corrida em Las Vegas. Vou começar te perguntando, você sabe que quinta-feira você faz história, né? Sua vigésima luta no UFC. Ah, mole, nem eu sabia. Segunda defesa de cinturão e eu acho que muito ainda está por vir. Eu acho que já consegui ser o primeiro brasileiro campeão do UFC, mas eu ainda acho que isso é só o começo da caminhada. Muita coisa vai vir para a gente ainda. Eu lembro quando a gente entrevistava antes de ser campeão, você sempre falava, eu quero fazer a história de ser o primeiro brasileiro campeão da categoria. Você é o primeiro brasileiro campeão da categoria, você já defendeu seu cinturão nocauteano, dono de Cermone. Qual que é o próximo passo? É, agora a gente vai, o Ed Alvarez aí nessa quinta-feira, é um cara duro, é um cara que está nessa divisão de peso leve lotada, tem muito cara duro e o Ed Alvarez é o cara que o UFC qualificou, ele veio de duas vitórias aí em cima do ex-campeão Pets e do ex-campeão do Strike Force, Melendez, então agora ele ganhou a chance dele pelo cinturão. Então eu vou chegar lá e fazer o meu trabalho, estou bem treinado. Na verdade eu estou me sentindo como se eu tivesse feito dois treinamentos para uma luta só, que é para a luta supostamente que seria contra o Conor, eu machuquei, então eu estou com vontade, assim, dobrada para essa luta e com certeza essa luta não vai chegar no final. E fala para a gente um pouco, a gente viu nos vídeos do UFC que você foi para a Singapura, cara, você sempre costuma ir para a Singapura, é legal fazer isso. O que que te faz tão bem lá? Cara, a Singapura, eu vou direto para a Evolve, treinar lá, e desde 2009, assim que eu tive minha primeira vitória no UFC, eu fui para a Singapura, isso foi em 2009, quando eu ganhei do Robert Emerson, e eu fiquei lá, e foi realmente o lugar que eu treinei, que assim, eu, cara, comecei a gostar de Muay Thai mesmo, né, então, uma vez, duas vezes por ano, por ser muito longe, são 20 horas de voo, eu vou, eu tento ir a Singapura, eu fico um mês, fico, eu morei lá, inclusive, em 2010, fiquei por três meses direto, e nessa luta eu resolvi ir antes, eu falei, eu tive uma lesão no pé, eu quero dar uma treinada diferente, aprender coisas diferentes, e sempre que eu treino lá, eu mando bem nas minhas lutas, como foi em 2010, quando eu finalizei o Terry Etting, em Abu Dhabi, e essa luta agora não vai ser diferente. Boa, Rafa, você tem a luta quinta-feira contra o Ed Alvarez, mas não dá para fugir do assunto superlutas, você enfrentaria o McGregor, infelizmente se lesionou, agora o Sampierre Fada que está voltando, continua tendo o McGregor na sua lista de possíveis desafiantes, o que que você acha, cara, o que que você acha dos próximos passos dentro do UFC? Olha, cara, eu acho que tem a, vai ter a luta do McGregor com o Dias, de repente o Sampierre vai, falou que pode bater peso leve, é um cara que eu sou um grande fã, não sei se quem pôde acompanhar algumas entrevistas minhas antigas, é um cara que eu sempre falo que eu admiro muito, e seria muito legal você lutar contra o seu ídolo, eu acho que você, né, vê o ponto que chegou a coisa, então, se ele conseguir lutar no peso leve e o UFC achar que ele tem que ser o desafiante, seria uma honra para mim lutar contra ele, mas, é, é, está recheado de gente aí, recheado de pessoas na minha categoria, mas esses três nomes aí são lutas que me interessam. Eu vi que na conferência você, muita gente perguntou, ah, você perdeu, deixou de ganhar muito dinheiro com a luta do McGregor, você falou que não é por dinheiro, é pela luta, então, vendo por esse lado, o Sampierre seria mais interessante para você? É, eu acho que, é, muita gente falou isso de dinheiro, dinheiro, é, a verdade é, eu não consegui lutar, então, eu acho que se eu, qualquer, qualquer adversário, se fosse contra qualquer adversário, eu ficaria triste da mesma forma, porque a gente investe ali tempo, dinheiro, é, muita coisa ali no treinamento da luta, e duas semanas antes você não conseguir lutar, é, é frustrante, mas, Deus sabe o que faz, aconteceu isso, mas eu acho que vai, uma, coisas melhores estão por vir, mas, o meu foco são grandes desafios, fazer história, e, eu acho que todo mundo gosta de dinheiro, eu gosto de dinheiro, mas eu não amo dinheiro, eu acho que, é, o dinheiro não está no meu coração, eu acho que a gente precisa, a gente tem conta, coisa cara para pagar, mas, é, o, eu acho que tudo que você coloca o dinheiro em primeiro lugar, as coisas não dão certo, então, a minha visão é fazer boas lutas, fazer história, e o dinheiro é consequência disso. Boa, para terminar, manda um recado aí para o pessoal do Brasil, que vai estar te assistindo na quinta-feira. Fala, galera, é, eu quero mandar um recado aí para todos os brasileiros, quero agradecer por toda a torcida, e, estou aqui de Las Vegas na quinta-feira, na próxima quinta-feira aí, e, com certeza, eu sei que a gente só está com o cinturão agora, a gente vai manter esse que eu estou, e muitos outros virão. Com certeza, o Brasil é um país maravilhoso, tem grandes talentos, e, a gente está numa fase ruim agora, de, de, de cinturão, a gente já teve muitos, mas, a gente vai recuperar isso tudo aí. Valeu, um abraço a todos. É isso aí, pessoal, Rafael Luta, quinta-feira, contra o Ed Alvarez, ao vivo no Combate.